Hoje eu te ensino o famoso bolo tradicional americano, o Red Belt. Você conhece, Guel, o bolo Red Belt? Nunca ouvi falar, viu, Nair? O bolo Red Belt foi criado na época que eles estavam passando por uma crise muito grande, que os americanos tinham que economizar porque tudo estava muito caro. Então o que eles fizeram? Eles não tinham açúcar e eles usavam açúcar da beterraba, por isso que o bolo ficava naquela cor vermelha. E hoje eu vou trazer, pessoal, esse bolo para vocês, mas de uma forma mais abrasileirada, porque eu acho que as pessoas iam achar estranho o gosto ali da beterraba, que é o tradicional mesmo. Então, vamos fazer com açúcar, né? Vou acrescentar 4 colheres de sopa de margarina. E nessa manteiga, pessoal, nós vamos colocar 3 ovos. E vamos bater aqui, ó, a manteiga nos ovos. Já misturei aqui tudo muito bem com a ajudinha de um fuê, pessoal. Se você não tiver um fuê, pode ser com um garfinho também que dá certo. E aí nós vamos colocar meia xícara de chá de leite, leite integral. Já colocamos todos os ingredientes molhados. Agora vamos começar com o C. Uma xícara de chá de açúcar. Não vamos usar açúcar de beterraba, vamos usar açúcar tradicional. Agora, pessoal, para dar uma cor mais forte nesse nosso bolo, eu vou utilizar 2 colheres de sopa de cacau. Cacau em pó mesmo. Se você não tiver o cacau aí, pessoal, o cacau em pó, você pode utilizar o chocolate acima de 50%, para ele não adocicar muito o nosso bolo, já que a gente já colocou uma xícara de chá de açúcar. Achocolatado, nescau, toddy, esses não são indicados. Agora vamos acrescentar 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Vou colocando aos poucos, dando uma mexidinha. Tudo bem misturado, pessoal, agora nós vamos colocar uma colher de sopa de corante. Esse que eu estou utilizando é o corante vermelho morango. Se você tiver aquele corante em pó, usa também uma colherzinha, a mesma quantidade. Olha só, pessoal, ele já vai tomando um tom. E agora vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento químico para bolos. Espirar tudo. E está pronta a nossa massa. Pessoal, eu peguei uma forma tradicional de bolo, eu untei com manteiga. Não passei farinha de trigo porque o nosso bolo vai ficar vermelhinho, né? E a farinha de trigo, ela não tem coloração, ela é branca. Agora é só passar aqui o nosso bolo para a forma. Tudo pronto, agora é só levar para assar. O forno já está pré-aquecido, 180 graus, e vamos deixar lá por mais ou menos entre 35 e 40 minutos. E olha só, pessoal, o nosso bolo já está pronto. Deixei ele dar uma esfriadinha aqui, passei a faquinha dos lados. O nosso bolo, pessoal, ele tinha que ficar mais vermelho, mas com o processo de assar ele acabou ficando um pouquinho mais claro. Então uma dica para você que for fazer esse bolo, coloca um pouco mais de corante. Porque quando ele assa, ele dá uma clareada. E agora nós vamos comer. Está todo mundo esperando aqui o bolo. E olha só, pessoal, ele fica fofinho. Já vou aproveitar que está aqui, olha isso. Parecendo uma espuma. É um pula-pula. É um pula-pula. Nossa, isso aqui fica perfeito. Eu estou só um cafezinho para deixar o roupa buscar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abrasileirada que eu dei no Hedgevelt. Um beijo, até a próxima, tchau!